Deixa eu te falar um par de verdade. Conto uma certa história que um grupo de viajantes procurava uma cidade para morar. E bem na porta da cidade estava um sábio quando eles chegaram. E eles perguntaram, como é que é o pessoal dessa cidade aí? E o sábio perguntou de volta, como eram as pessoas lá onde vocês moravam? As pessoas eram chatas, intrometidas, fofoqueiras, encrenqueiras, vivíamos em conflito. Ao que o sábio respondeu, aqui as pessoas são do mesmo jeito. Eles seguiram, foram procurar outra cidade para morar. No mesmo dia chegou um novo grupo de pessoas procurando uma cidade para morar e lá estava o sábio. E eles perguntaram ao sábio, como é as pessoas dessa cidade? O sábio perguntou de volta, como eram as pessoas lá onde vocês moravam? As pessoas eram gentis, elas eram educadas, elas eram pessoas boas, ajudávamos uns aos outros, viviam em uma comunidade perfeita. Nos mudamos porque estamos procurando um lugar para crescer financeiramente. Ao que o sábio respondeu, aqui é do mesmo jeito. Veja que o apego é algo muito delicado. O desprezo e o apego precisa ser visto de maneira muito sábia. Quando João me agrada, preciso saber o que no João me agradou. Porque o João é um aglomerado de informações e de características. O mesmo João que me agradou hoje pode me entristecer amanhã. E como o João é um aglomerado de informações, não foi todo do João que me desagradou. Por isso preciso saber o que me agrada e o que me despreza, para que eu não jogue fora as minhas relações. Por causa de casos isolados e de problemas isolados. Quando o nosso ego está inflamado, ferido ou machucado, nós colocamos tudo no mesmo balaio. Diálogo, conversa, entendimento. Melhor as coisas. Pense nisso.